Mais um hit que é chiclete, a novidade do ano Que Ximini tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou, arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima, abarrou, tu vai em baixo Arriba, abarrou, arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima, abarrou, tu vai em baixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima, abarrou, tu vai em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Arriba, tu vai em cima O Patinhas é o caralho mesmo Conquista de estourinho Ah, e trata demais Ai, nós perdeu as faiz Ai, nota só em euro Mas as tu tá só rindo Ei, Brasil, vai Ei, Brasil, vai Ei, Brasil, vai Pegazinho Só de chegar trajado na favela As piranha me enganha Bumba balança Já fica ciente que é sem compromisso Nem vem falar de aliança O doze do cinco aqui já tá pôcando E hoje a noite é uma criança Quem me viu mentiu Se tem foto é montagem É tudo mera semelhança Ah, vai ter que descer Vou me segurar Sentir não me engana Não é só por você A luz do ar E as estrelas voltam Mas se tem Não tem que descer Eu me segurar Sentir não me engana A nossa velha Juntos nós somos Os Pequiar de Clãs Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau É o braço da putarinha André E eu vou pra putarinho Eu vou pra putarinho Vai esquecer você Tchau, voltei Se ele e tem perigoso de novo Já tenho gira aqui E eu ando perdido, é minha s**a Mas de ladinho tem que botar devagarinho Do jeito que eu gosto, ela é toda lindinha Fui convocado e brotou aqui na linha Piranha safada, brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada, brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Esse é o de dedo De dedo Da água, da água na rua da água Digo aqui de rádio, sem me avisar do nada Chegou o que está todo, acho que eu caio na lábia Pedi um papo em trás da rara do cara O garoto vai dar pra tropa aqui do chocolate E a bicho do nada Chegou o que está todo, acho que eu caio na lábia O verão está chegando pra praia desse jeito As novinha tão dançando, descendo de fuga Olha que mina gostosa Eu já tô avisando que não tenho namorado Din, Din, Din Pode dar cima de mim Din, Din, Din Pode dar cima de mim Din, Din Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, eu venço, eu tenho muita gana, esperando Se eu desapego, se eu desapego, se eu desapego, se eu desapego Se eu desapego, se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se eu não é hora eu vou sumir É que tem muita gana, me esperando, eu não posso Pega a pala, tem que te machuca, no sofá da sala Te deixa mal louca, te deixa sonhada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sim, fica sem raça, quando tem zampar O que é que tu fez? Foi macumba ou feitiço, tu representou Sentando pra bandido, tem mel na xereca Tu deu uma sentada, agora virou conta de preferir E aí, que eu ando e eu pulo, lançou mais uma na puta Eu só tô com a dança, fez cura na cama Tia, meu caralho, ela perde, não pode Patinhas é o caralho mesmo, conquista de tudo comigo A vida tá demais, ai, nós perde, elas faz, ai Nota só em euro, mas as putas sorriam Tem моя pessoa que fuck the place, entrega um homem Esse é o KS Shepp Temera daquelas amiga veste Intorei demais Inturei demais Toda que falo que te conhece É Cê tá buA FUCK Temera daquelas amiga veste Inturei demais Inturei demais Esse é o de dedo Na rua, na rua, na água De joque, de raiz Sem me avisar do nada Chegou com os pacotes Que eu caio na lábia Pediu pra sentar E estava na boca Lugar na rua, na água De joque, de raiz Sem me avisar do nada Chegou com os pacotes Chegou com os pacotes